Inscreva-se no nosso canal Gostei da versão dele, tem emoção Quantos cafés eu tomei hoje? Nenhum, mas eu amei a sua ideia Vou lá fazer um café Se achar jogo, a culpa é do... A culpa é do João Victor Nossa, essa música é muito boa Nananananana Sempre é boa menina Não sei a letra Eu não vou Let it go O que vai fazer? Here I stand In the light of the day Não, não é assim Eu sou da Force Peak de novo? Absurdo, eu não sei o que da Force Peak, eu odeio da Force Peak, Midi Só Mausaha, mas a gente já jogou de Mausaha hoje Alguém quer algo? A sorte Me sorri Eu tenho certeza que eles mudaram a fala A fala do TF era A sorte sempre me sorri Agora ele fala A sorte Me sorri Que que é isso? Cadê o impacto? A sorte sempre me sorri A sorte Me sorri Falar, viu? Não, não gosto de Earth Eu gostava do Earth antigo Esse Earth novo tá muito ruim A sorte Me sorri Às vezes Não sei Silas Nossa, ele foi roubar minha ult Eu acho muito errado não dar pra ver o elo dos caras do outro lado É muito troll Ia ficar muito mais bonita Mais bonito o client desse pra ver os outros times Tipo Não tem motivo nenhum Nada me impede de abrir o op.gg agora e saber o elo de todo mundo É só um... Negócio chato mesmo Eu não gosto da nossa comp Eu gosto da comp deles Eu não gosto da nossa Mentira, eu gosto das duas Eu peguei isso quando sento com meu ping, gente Tá doido? Os Bastaias já sofreram demais Isso Ah Você não pode evitar as consequências de suas ações Espere Ahem Ahem Estou indo ao movimento Eu me lembro do que isso Não sabia que isso ia acontecer mas ela não tinha muito o que fazer real Ela podia ter só guivado a primeira wave Mas guivar uma wave no mid é muito intenso Agora eu preciso fazer me punir por causa desse flash Ai morri Morri Punido, fui punido, socorro Fui muito punido Piedade, ai, puxa, 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 puxa Eu prefiro que a Kindred pegue a kill do que eu Muito melhor uma Kindred forte do que um TF, forte Minha nossa, socorro Eu não vi o HP que ela ficou ali, mas deve ter sido bem low Não, não, não Não, não A Kindred é bem esperta O fato de eu ter percebido que eu dei recall na hora que eu dei Sabendo que quando eu voltasse a Wave ia estar ruim Que seria uma free kill Parabéns, Kindred de God Isso foi no máximo É fácil Paciência, o que se abar os caçadores Sob pressão Ela errou, ela errou, vou te punir Vai ser punida Não puni não Mas é só Syndra Não 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 morro Morreu Morre Ah, Syndra tá muito ferrada, coitada A Wave dela ficou um lixo ainda Eu precisava ter sido antes, é que eu fui greedy Pra pegar a barricada Mas se eu descesse antes eu não ia... Ninguém do meu time ia morrer, eu acho Não sei se a gente consegue daivar aquilo Não sei se a gente consegue daivar aquilo Daiva bem Eles jogaram certo, eles foram pra cima da Kindred, não tinha muito o que fazer além disso Agora o Syndra tem duas opções, ou ele tá roubando o nosso topside ou ele tá fazendo a Arauta Eu acho que ele não deveria fazer a Arauta e ele deveria roubar o nosso topside Porque se não, a Kindred vai voltar e fazer todos os campos de cima, ela vai ficar muito grande Ou ele só não tá fazendo nada Eu já sei que ela não abandonou, cara Imagina se ela não me abandona A gente mata todo mundo Bem chateado Não, ult ela não tinha e voltou depois Mas poxa, me abandonar ali é sacanagem Vou tirar minha ward Ei! Cê está me peitando Ih! Não vale Não vale! Essa não vale Essa é a única que não vale roubar Será que ele está com a minha ult ainda? Agora aqui a questão Eu não quero ir para a side Tem ninguém que me mata na side pelo menos Obiaço Que isso? Batendo no Minion ele está indo embora Não! Tico muito Viu! Fui! É! Show! Mas a gente não tem mais que pegar aqui Aaaaah! Socorro! Que susto, achei que eu não tinha hit Eu vou fazer Zonyas ou vou fazer Rabadon? Eu posso fazer Rabadon Talvez seja bom fazer Rabadon pra seguir CZ Pra matando ele Zonyas seria mais pra teamfight Mas acho que eu não preciso de Zonyas A gente já tem a ult do Kindred Fazer Rabadon mesmo Entendi Eu acho que foi uma boa decisão, não sei Ele tá com a minha ult É muito ruim, é meu ult Pra fight não muda nada Nha Uuuh Bom Ei, ele tá me vendo também Que injusto Quer dizer, é zero injusto, mas que legal Nossa Coitada Tá afim de batalha? Uhul, vitória Uhul, vitória Linda jogada da Kindred Vi do mídia aquela hora Cadê minhas honras? Cês ingratos Cadê minhas honras? Sério? Mais participações que a Kindred Nossa senhora Falo nada Falo nada Falo nada Tchau 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 Tchau